Para onde vamos depois de tudo? Em um crime, o mal vai para o inferno e o bom para o céu? E aqui na vida que conhecemos, o que acontece com as duas personagens principais de uma história criminal? Pai e filha podem vir a dividir a mesma morada eterna? Poderia irmã e irmão estarem lado a lado, sete palmos abaixo da terra? Confira a visita que fiz com Tiago de Souza, do ótimo O Que Te Assombra, por um dos principais cemitérios do país, onde as gavetas guardam mais que saudades, guardam crimes, autores e vítimas no mesmo lugar. Mas tem tudo a ver. Eu falei, estou fazendo isso aqui porque não dá para vir gravar com muita gente. Então eu inventei essa linguagem de câmera dividida no meio. Eu achei um aplicativo que dá para fazer isso. Tiago, está ali? Tô com a câmera. Está indo bem a câmera aí para vocês? Eu acho que eu estou fazendo câmera, olha. Estou fazendo a câmera e por isso cheguei a apertar, gravar e não ter apertado nada. A gente tem que cuidar de um pouco de um tudo. Muito bonito aqui, muito interessante aqui. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Mistério S.A. Especial Rolê do Crime. É Odete Hortman? É Odete Hortman. Maravilhosa. A gente está começando aqui, é Odete Hortman. É Odete Hortman. Claro, coitadinha, porque ela não põe deste jeito. Já está gravando? Já? Ok. Não? Tá. E aí é Odete. Mas eles fizeram, adorei. Então, falando da Odete aqui, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marquem nas suas mídias sociais. Nos marquem nas suas mídias sociais. Assim, a gente vai construir esse canal que está sendo um prazer de fazer junto com vocês. E só tem esse astral legal porque você está aí assistindo. Senão, não teria graça nenhuma. Estou aqui trazendo um amigo, o Tiago de Souza. Tudo bem, Beto? Do que te assombra, não o que te assusta. Até a quarta de novo para o geral. Eu vou ter que fazer o Mistério S.A. aqui. Vou fazer um quadro Mistério S.A. Já estou entregando o meu currículo. É, aqui. Porque o canal se chama Crime e Mistério S.A. E, às vezes, estou aí, coitadinho. O Mistério fica ali um pouquinho mais esquecidinho. E eu quero trazer esse assunto que eu acho que tem muito a ver. Crime e Mistério são dois assuntos que se interligam sempre. E eu gosto muito do Instagram. Quem não o segue ainda, siga ele lá no arroba o que te assombra, não o que te assusta. Mas o que te assombra te assusta, de repente. E o que eu achei muito legal do teu trabalho, por isso que eu queria te trazer para a gente conversar nesse... Pode ser até um quadro fixo, que aí o pessoal vai decidir se quer que a gente continue falando ou não disso. É porque o cemitério, que é o seu principal assunto, é aquele tipo de lugar que te atrai e te afasta. Não tem um filme de terror de cemitério que você não queira ver. Mas, depois que você termina de ver, você está desde Pet Sematary até não sei o que mais. O que te atraiu tanto do cemitério é para você hoje estar vivendo entre os mortos. Na verdade... Bom, primeiro, Beto, obrigado demais pelo espaço. Eu que agradeço. Pelo prazer de estar aqui com você. É uma honra. Eu falei, estava até meio intimidado e tal. Mas os cemitérios, na verdade, eles são lugares de vida, de continuidade, de conversão. E eu também não sabia isso. O que te assombra nasceu de uma angústia pessoal minha, no meio de 2021, aquele período pós... Quase começando a vacinar as pessoas. E eu perdi uma tia de Covid. Estava vivendo com a presença da morte de forma muito agressiva. E ele nasce da ideia inspirada um pouquinho no Gilberto Freire, no Assombrações do Recife Velho. Aquela ideia de ouvir as histórias sobrenaturais das pessoas da cidade e perceber como elas têm a ver com a própria construção da cidade, tanto do ponto de vista urbano quanto do ponto de vista social. E eu vi que em Campinas, que eu sou nascido em Campinas, não existia nada parecido, não existia um acervo das histórias. A gente começou a fazer essas histórias, comecei a pesquisar essas histórias em loco, nos lugares. Um dos lugares foi o Cemitério da Saudade, de Campinas, que é um cemitério histórico, até no contexto nacional. E aí a gente resolveu. Depois de ter um acervo de histórias, a gente começou a levar as pessoas nos lugares. Não tinha graça nenhuma a gente não dividir a experiência de ir nos locais. E foi um sucesso muito estranho. Eu não imaginava que tanta gente gostasse daquilo. É um tour pelo cemitério? É um passeio pelo cemitério, é uma experiência que eu conto história. Hoje ele está mais pronto do que quando a gente começou. Hoje eu reúno vários ativos do cemitério para contar as histórias lá. Tanto do ponto de vista sobrenatural, e no final, assim até, eu percebi, e fui aprendendo ao longo do tempo, sobre alguns domínios, e domínios ligados às dores humanas. Então, nosso domínio físico, domínio social, domínio psicológico e espiritual. A gente meio que sofre sempre em alguma dessas áreas. E eu percebi que o cemitério dava a condição de a gente debater tudo isso. Então, a gente podia falar do patrimônio imaterial da cidade a partir das histórias. A Unesco diz que as histórias que o povo conta são histórias, são patrimônios daquelas comunidades. As pessoas que estão lá e o que elas representam para a sociedade. Quer dizer, a gente fala do aspecto social disso, das biografias mais conhecidas, como as menos conhecidas, mas nem por isso são menos importantes nessa trama humana que são as nossas comunidades. Também falar sobre o que a gente pensa psicologicamente a partir da morte, luto, ausência, como administrar isso. E, claro, espiritual, que também, para quem acredita religiosamente nesses acessos, que o cemitério é um grande acesso espiritual para algumas devoções católicas não oficiais, que são os milagreiros do cemitério, para religiões de matriz africana. O cemitério da Saudade de Campinas tem o maior santuário do seu Tranca Rua das Almas, por exemplo. O que é Tranca Rua das Almas? É um Exu, que é uma entidade que combina o trânsito das almas entre mundos. Então, os Exus, na verdade, nas religiões de matriz africana, são um orixá, eles são mensageiros entre o Orum e o Aie, que é o céu, para a gente tentar sincretizar, o céu e a terra. Então, eles cuidam desse trânsito, não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com... É porque todo mundo confunde muito. Totalmente. Mas o cemitério traz também essa coisa do demônio um pouco, do medo. Traz, porque a morte é demonizada, porque a gente trata a morte como um tabu. Eu achei interessante que você falou, porque o cemitério é uma coisa muito viva, no começo você falou. Achei interessante, porque o cemitério, sempre a gente vai ter a sensação de que é uma coisa muito morta, porque ele é a morte que está ali, mas, na verdade, é uma transformação. Para um domínio. Para um domínio físico, não tem o que falar, a gente morre, é enterrado, está lá. Só que nossas biografias continuam, os nossos sentimentos de luto, de saudade. Então, a gente continua com... Por isso que eu falo que é uma mudança, é um processo, claro, de mudança, mas de continuidade. A gente vai fazer o primeiro rolê aqui no cemitério, que é o cemitério da Consolação, está vendo? Toda feira aqui, estou vendo uma sexta, toda sexta-feira tem feira. Vou passar, vou encontrar o Thiago ali, para ver quem é que está aqui, enterrado, entre criminosos e vítimas. Portão tão bonito, né? Podia estar bem mais conservado, uma pena, mas é isso. Vou entrar aqui, vou encontrar o Thiago. Aqui tem de tudo, né? Está vendo? Gravei até uma série uma vez aqui. Um cemitério... A gente está na Marquês de Santos. Ela que doou este terreno para São Paulo. Quando São Paulo aqui, a gente está hoje no centro, e aqui era lugar bem afastado do centro. Ela doou este terreno aqui para ser cemitério, está vendo? Hoje é este bairro aqui, cheio de prédios e casas antigas, histórias para contar. Histórias de saudade aqui. E a Marquês de Santos, que era amante do Dom Pedro I, ela doa... Lá ela fica de amante do Dom Pedro I. Porque ela tem alguns filhos, e a Duquesa de Goiás é a única filha que ele reconhece como filha, filha. Se calhar é a Duquesa. Aí depois morre lá a primeira esposa do Dom Pedro, o primeiro que é quem fez de fato a independência do Brasil, e ele casa com a segunda mulher dele. E aí é um problema, né, com a Amélia, que é a segunda esposa. Aí a Amélia fica doida da vida, que a Marquês era amante, Dom Pedro despacha ela para São Paulo. Aí olha que loucura, ela casa com o Tobias de Aguiar, que é o cara que faz a rota. Sabe a rota, a polícia de São Paulo? Polícia de elite de São Paulo. E ela vem para São Paulo, toda rica, poderosa, doa este terreno para a cidade de São Paulo, olha que bonito, tem umas coisas lindas aqui, é uma obra de arte este cemitério. Cadê? Eu estou procurando a capela, é para lá, para encontrar o Tiago, do que te assombra. E aí eu vou ver até se é perto, se ele marcou na capela, ali é perto, se eu não me engano, do túmulo da Marquesa de Santos. Eu vou mostrar para vocês também. Até parei mais um pouco aqui, olha as coisas lindas aqui. Está vendo? Aqui tem as grandes famílias, tem os mesquitas, tem os jafés, tem os... Tudo que é... Olha isso. Olha, coisa bonita, não? Se não me engano, é dos jafés, não é isso? Olha, isso é um gibralde, tira e balde, olha. Gibralde, olha. Linda demais. Isso aqui é um museu. Um museu, um museu a céu aberto. Olha que coisa linda. Muita obra de arte, obra de arte mesmo aqui, olha que bonito. Com a gente que eu consegui mafiar. Encontrei o Tiago agora aqui, olha. Agora ele vai me mostrar. O Tiago fez um mapa dos true crimes. Vamos ver. Vai você, vai me levando. Então eu acho que... A gente podia ir agora no Libero Badaró, que foi um assassinado importante. Qual foi a história dele? Libero Badaró, ele foi o... Ele é um precursor da imprensa livre e era liberal na época e ele teve, muito provavelmente, né? Vou fazer uma fofoca. Deve ter sido assassinado a manda do imperador. O Dom Pedro I ou o II? O Dom Pedro I, 1830, né? 1830. Ah, cadê a Marquesa de Santos? Ela é ali, não é? A gente já vai passar na frente. Eu estava contando a história um pouco desse sentido. E aí ele tem aquela célebre frase que é a... Olha, gente, tem essa capela aqui. Esse sino tem uma história de assombração dele. Então me conta o sino primeiro. Sino primeiro. Depois a gente vai dar uma passada no jazigo do Matarazzo. Esse sino dizem que se você tocar ele seis vezes, o coveiro fantasma aparece para te ajudar a achar os túmulos que a gente está procurando. Por quê? Esse coveiro fantasma, ele morreu infartado teve um mal súbito no sepultamento de uma parente do Matarazzo lá no jazigo do Matarazzo. Então a gente toca aqui seis vezes e ele aparece e ajuda a gente. A gente não precisa porque eu vim ontem para... Não, já bateu o sino. A gente não precisa. Ah, eu queria ver esse coveiro. Eu queria entrevistar ele. Topo super entrevistar fantasmas. Se, aliás, algum fantasma aqui do cemitério quiser falar a sua história, a gente está aberto. A gente está aqui para isso. Sempre digo que a gente está aberto para entrevistar todo mundo. Vamos ver aqui. Principalmente tem algumas vítimas de assassinato que eu vou querer muito para ela contar a história. Eu adoraria entrevistar, por exemplo, com Isabela Nadano para ela contar sobre a Marquês de Santos. Falei que eu sabia. Aqui, olha. Essa que doou o terreno para Santo Bapá. Não é exatamente isso. Ela doou, na verdade, primeiro dois contos de réis que iam ser usados na construção da primeira capela e foi usado para construir a primeira capela. E aí ela deixou mais quatro contos de réis depois que ela morreu para o cemitério, para a obra, né? Porque a gestão dos cemitérios era da Igreja Católica. Então, tudo isso que eu contei e ouvi falar que ela tinha doado não é exatamente isso. É dinheiro. É fake news. Ela é de uma benemérita do cemitério. E aqui é interessante porque ela se tornou, Roberto, uma milagreira do cemitério. Ah, ela também já é milagreira? Já é milagreira. É do mitila de Castro. E ela tem um milagre aqui que ela cuidou da saúde da família do Mário Zan que está ali na frente. e ele foi o cara que cuidou da manutenção há muito tempo do jazigo dela porque ele pediu uma graça para... Esse que está na frente? É, aqui, ó. Mário Zan. Mário João. Zan Domenegui. Que era um músico italiano. Pô, morreu em 2006? É, morreu faz pouco tempo. Ele cuidou muito tempo do jazigo da Marquesa. A filha dele tinha um problema de saúde grave. O disco dele? É o disco. É o long play dele. divertido. E ele acabou cuidando do jazigo da Marquesa e tem alguns ex-votos coladinhos ali em agradecimento. Pedro, acho legal. Eu adoro. Eu gosto de gravar também. Aqui também tem um cara muito legal bem pertinho da Marquesa. A gente vai para o livro Beiro Badarosa e vai terminar a história mas a gente está indo para um outro antes. É isso? Vamos passar pelo Luiz Gama. Ah, o Luiz Gama. O novo patrono da abolição dos escravos. Sim, ele inclusive é um advogado negro super pesadão. Maior personalidade da cidade que mais libertou pessoas escravizadas no Brasil. E não se fala dele quase. Não se fala. Ele é um grande herói negro. É um herói Ah, ele aqui. Era um herói nacional. E como você falou de simbologia ele era maçom, né? Ah, ele era maçom? A gente tem um símbolo o símbolo da maçonaria aqui da loja. Está aqui o triângulo ali, né? E como você falou de simbologia do cemitério, né? Você tem um crucifixo com esse tipo de véu com esse tipo de pano em cima que simboliza exatamente a tristeza do luto. A cruz coberta pelo luto. Luiz Gama que talvez o maior brasileiro. Está lá na prateleira dos maiores brasileiros. Total. Ele é um grande... E sabe o que é muito triste? Que ele é negro e não se falou dele como um herói negro. E não se falou dele muito tempo. O Luiz Gama então a história dele é muito... Fala rapidamente essa história dele é muito triste porque ele nasceu livre filho da Luiz Amain que era uma mulher imensa revolucionária também ela deixou o Luiz para ir em um dos movimentos que ela foi não sabe provavelmente ela morreu e ela deixou com o pai o Luiz que nasceu livre com 10 anos foi o pai dele que era um fidalgo português viciado em jogo perdeu ele no jogo então ele se transformou em escravizado com 10 anos de idade. nasceu livre e o pai vendeu o filho o pai vendeu o filho deu o filho como dívida de jogo e aí eles com 17 anos ele conseguiu se libertar novamente e aí ele virou um rábula que é um que antigamente não existia figura do advogado ele virou um rábula que era uma pessoa com notório saber jurídico era autorizado a trabalhar como acessar o judiciário e ele libertou nesse processo mais de 500 pessoas aquela fase que tinha algumas legislações que já flexibilizavam em alguma medida o absurdo da escravidão mas existiam né então e aí o Luiz a OB agora recentemente deu a OB dele? parabéns para a OB e ele agora passou a ser o patrono da abolição verdadeiramente porque antigamente era a princesa Isabel olha aqui tem um outro é o filho dele ah é o filho do Luiz olha ele é jornalista escritor poeta abolicionista advogado o filho dele está aqui esse é o Luiz esse é o Luiz mas o filho dele está aqui olha o pai e filho juntos isso que bonito nos vendo aqui a gente vai para onde agora? para o Líbero Badaró? para o Líbero Badaró então você estava me contando ele qual a história dele? o Líbero Badaró ele era o médico ele era jornalista e era o liberal na essência liberal de antiga não era só nossa hoje em dia que eu dou mundo não é hoje o Paulo que é hoje eu ia falar que é liberal ele era o liberal era o liberal da época de uma outra época e aí e aí o ele é o patrono do jornalismo não é? ele não é o patrono ele é o patrono do jornalismo nacional tanto que tem a fundação tem a rua ali pelo Líbero Badaró e ele foi assassinado na rua Líbero Badaró que hoje chama Líbero Badaró ah, é por isso que chama Líbero Badaró? Líbero Badaró a rua chamava São José se eu não me engano essas coisas são lindas tá vendo? e ele morreu como? ele foi assassinado em 1900 é ele? isso, em 1830 no dia 20 de novembro às 10 horas da noite quando ele voltava para casa a rua chamava São José e hoje chama Rua Líbero Badaró e ele tem essa frase que é uma frase muito impactante dele quando ele foi assassinado que ele disse vou morrer morre um libertário mas não morre a liberdade e ele acaba sendo o patrono da imprensa livre exatamente e ele teria sido morto pelo Dom Pedro I é o que se imagina isso porque ele era um ele era um republicano essencialmente era mais que liberal ele era um republicano ele era um republicano quer ver o Mário de Andrade? ele morre como? claro, cadê o Mário de Andrade? o Líbero Badaró morre como? com tiros? assassinado, com tiros sem saber o que estava acontecendo é, ele imaginava acho acho que ele sabia aqui no final acho que ele sabia até pela frase dele até pela frase dele talvez ele soubesse o que ele estava porque ele estava passando por aqui, é o Mário de Andrade aqui ó o grande escritor da nossa Semana da Arte Moderna que fez Macunaíma Jazi Golibu Polissete não sei se tem alguma frase fantástico o nosso mais paulistano e paulista escritor aqui está toda a família dele também cadê ele que eu não estou achando aqui ó, Mário de Andrade morreu em 1945 segunda guerra não tinha terminado ainda Mário de Andrade o grande não leu Mário de Andrade leia não sabe quem é Mário de Andrade corre pra saber tem coisas que a gente precisa saber pode até não gostar mas precisa saber a família Cautabiano é a mesma família daqueles dois rapazes que morreram no avião da TAM isso eu não sei sinceramente não sei não tem os nomes se for isso é um dos dois irmãos que morreram sabe aquele avião da TAM que caiu em São Paulo o último o último que caiu ali na 23 de maio tinha um dos dois irmãos que eram os dois filhos que estavam sendo formados pra assumir a Cautabiano eles morreram polêmico Monteiro Lobato hoje em dia ele seria totalmente cancelado canceladíssimo totalmente cancelado não sabe o que é Monteiro Lobato corre pra saber sítio do Picapau Amarelo sabe o que é? ele que criou trenações de narizinho e tudo mais não gosta de ler? começa por ele é muito interessante ele morreu em 1948 tem que ler até pra odiar com critério não pode ser anacrônico hoje ele é a família Saad é a família Saad é o pessoal da TV Bandeirantes a gente tá indo pra onde agora? agora a gente vai voltar eles vão restaurar esse portal? provavelmente isso daqui é Ramos de Azevedo gente é Ramos de Azevedo família Paiva Meira quem é a família Paiva Meira? a família me perdi é uma família famosa importante a gente vai ver o castelinho da Rapa agora? onde a gente tá indo agora? agora eu acho que a gente vai no Peixoto depois a gente depois a gente vai do Moacir Pisa que tem da Nenê Romano qual que é a história dele? a história do Moacir Pisa era um advogado famoso o famoso Nenê Romano era uma cortesã era uma prostituta na época eles tiveram um relacionamento ela cansou dele ela não gostou e aí eles e aí ele ficou desesperado quando ela terminou com ele e aí numa ocasião ele falou preciso falar com você ele foi atrás dela ela tava entrando num táxi pra ir pra algum lugar ela falou posso entrar no táxi? a gente conversa no táxi ele matou ela dentro do táxi se matou dentro do táxi o taxista deixou eles no pátio do colégio que era onde tinha a delegacia que hoje é a Secretaria de Segurança e aí foi um caso e assim e além do caso ser um caso muito emblemático você tem também você tem também o monumento é muito interessante do túmulo do Moacir Pisa que é uma interrogação quer dizer por que você por que qual a motivação? ninguém sabe por que a loucura dele qual foi a loucura do cara de fazer isso? tá tecido ciúmes essas mortes são muito passionais a gente não sabe o que ela falou pra ele ou ela não falou nada a loucura da cabeça dele e assim é interessante o jeito que eles se conheceram por que ele foi advogado dela numa agressão que ela sofreu não sei ela morre de muito ele mata ele o o o o o Moacir ele foi advogado dela por que a Nenê era uma mulher linda super libertária não tinha nenhum problema nem com o trabalho nem com o que ela fazia ela adorava o que fazia não tinha problema aparentemente não tinha problema nenhum com isso não queria homem nenhum nada e aí ele dizem que a esposa de alguém e era uma esposa de um cara importante contratou uns caras pra pra matarem ela ou pra fazer uma sacanagem muito grande física mas por que o que ela fez ela tinha um caso com o cara o cara era cliente dela e aí mas ela era prostituta? era é cortesã não sei cortesã prostituta e aí o o que aconteceu foi que ela ela sofreu um atentado tentaram rasgar a cara dela mas pra marcar pra marcar pra destruir o que ela tem que chama atenção que era beleza cortam só o pescoço ela corta o pescoço dela machucam ela gravemente e aí nesse processo judicial de investigação quem defende ela é uma surpresa quem tá do lado dela é uma surpresa é assim que ele conhece ela e é assim que ele conhece ela aí então ele se apaixonou e ela como cortesã e aí exatamente é uma mulher livre também a gente vai pra onde agora o que você falou agora a gente vai acho que agora o caminho é o Peixoto Gomidi ah o Peixoto Gomidi tem no canal a história dele eu vou contando aqui você vai me corrigir se estiver errado não pode porque já tá no canal eu tô com a minha cola já tá no canal eu tô na sua o Peixoto era senador e aí a filha dele ia casar com o Arthur é isso? não com o procurador era um estudante de direito uma coisa assim e aí tava tudo certo tá aqui no canal tem um caso narrado ótimo tô com a minha cola que escreveu pra quem for falar besteira mas você tá certinho e aí ele tem uma loucura lá o Peixoto Gomidi que já tinha aceitado o casamento a menina já tava se vestindo já tava experimentando o vestido ele acorda um dia não quer mais que a menina e a filha a casa e simplesmente dá um tiro na filha não é? impressionante e aí ele se mata em seguida se mata em seguida e aí só que tem várias lendas uma delas é que ele descobre que o cara com quem ela ia casar era filho dele essa é uma das histórias e é ele que apresenta o Peixoto que apresenta para filho o rapaz que questão hein que horror aqui e o rapaz ele vai ele morre no Rio de Janeiro eu esqueci o nome dele Arthur é da última do que último caso narrado? quer ver o Oswald de Andrade? vamos ver o Oswald Oswald de Andrade é outro escritor memorável da semana e tem uma questão interessante da semana de arte moderna o idealizador do manifesto antropofágico maravilhoso e ele larga a Tassila do Amaral vai ficar com a Pagu a senhora é muito doida também a Tassila está aqui também? a Pagu está aqui não? não está em Santos a Tassila é a nossa maior artista plástica ela fez o Bapuru que infelizmente está no eu não sou exatamente um fã da família imperial mas eu acho que o Paulo Arous é alguém da família imperial nova que faleceu pouco tempo olha 2019 olha Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança ele morreu em 2022 ele que ele seria você sabe que existe uma disputa entre a família e a família imperial né? porque a princesa Isabel depois de já depósito e tudo já estava na França ela mantém as tradições da realeza brasileira ela tem dois filhos eu não vou lembrar agora o nome dos dois o mais velho que seria o herdeiro da coroa resolve casar com uma mulher que não era de sangue azul como deveria ser a princesa Isabel vira e fala então você vai ter que abrir mão do trono brasileiro sendo que já não existia mais isso daí é depois da proclamação da república ela o filho abre mão e casa com uma mulher e tem filhos o segundo filho que seria então o novo dono da da coisinha da coroa seria então o herdeiro do trono brasileiro passados os anos a família imperial pôde voltar pro Brasil isso e aquilo tem duas a família imperial rompe tem os de Vassouras e os de Petrópolis os de Vassouras falam que o rei é o irmão mais velho que abriu mão porque ele não devia ter aberto e o de Petrópolis é o segundo irmão que seria o rei então eu acho que esse daqui é na linhagem do de Vassouras não do de Petrópolis e eles são rompidos eles não se falam até hoje é muito doido o Carlos de Faria que está no canal ele é um expert em monarquia um dia o Carlos conta porquê isso é legal porque eu não entendo nada ele é bom pra vir aqui te contar todas as histórias de Marquesa de Santos ele sabe tudo Marquesa de Santos eu adoro o Oswald de Andrade o Oswald tem uma história engraçada inclusive aqui a Daisy é uma pessoa marcante nessa história porque a Daisy ela foi uma ela foi a primeira esposa do Oswald formalmente porque o Oswald eles tinham um relacionamento eles namoravam e aí ele chega pra Daisy e fala assim pô Daisy é legal o namorado mas vamos ter um relacionamento aberto ele já era moderno já era do Facebook já era o Neymar já era o Neymar já estava no contrato já estava no contrato já estava no contrato só que o que aconteceu ao contrário do que aconteceu com o Neymar a Daisy engravidou de outro cara e aí o Oswald ficou tomado daquele sentimento mas ele não abriu a mão não gostou aí pediu pra Daisy tirar a criança e a Daisy teve uma complicação nesse processo abortivo e ela estava moribunda já pra morrer enfim e aí ele tomado desse remorso que ele gostava dela ele se casa com ela no leito de morte ela morre e é enterrada aqui muito bem ela é enterrada num jazigo da família dele inclusive muito bem o Oswald tem um relacionamento ele andava com o busto da Deizinha pra todo lado quem tiver curiosidade a gente não sabia dessa história ele andava com o busto da Deizinha e aí ele tem o relacionamento dele com a Tarsila trai a Tarsila com a Pagu e vem casar com a Pagu aqui ah é aqui que ele cai eu já sabia que ele tinha casado no cemitério é essa a história pra pedir a benção da Daisy eu gosto dessa tá super bem conservado super vamos voltar por aqui vamos a gente vai pra onde? os crimes vamos agora pro crime a gente já foi da história já passou até pela realeza vamos pro crime agora a gente tá indo mesmo pro Peixoto Peixotão depois a gente volta o Aru tava louco pra vir pra ver o Peixoto mas ele não conseguiu eu também não tava não foi tão simples achar foi o Popó que me ajudou ontem a achar olha que lindo isso é a coisa mais linda do mundo eu não acho que esse é o meu preferido esse é eu já sou o Jafé eu passei aqui é da família Jafé é da acertei então acertou aqui ó família Jafé que eu não sabia é a coisa mais linda isso daqui é um é uma nave não é tudo e você tá indo você está indo pro céu exatamente com os anjos te levando você tá é uma coisa formato de um navio é um formato de navio e ele tem um movimento é um movimento que é super bom bonito ó daí você tem esses assim meio assombrados e assombrosos saudade de seus filhos olha isso aqui é um túmulo sozinho bonito quando se fazia do seu próprio a gente tava comentando isso né quando a gente fazia da sua última jornada é porque o que que acontece olha isso é muito triste quando tem criança é porque a criança morreu e o que que acontece que é muito interessante né olha isso antigamente por que que teve por que que tem um implemento do cemitério por que? porque é um problema sanitário as pessoas ricas eram enterradas dentro de igrejas então o que que acontece você tem um comando imperial até no império primeiro foi do reino de Portugal depois foi do império pra organizarem cemitérios porque as pessoas eram enterradas onde? as pessoas eram enterradas dentro de igreja rico e pobre em qualquer lugar em qualquer lugar dentro de casa no quintal de fundo? no quintal de fundo então você imagina a contabilização de lençóis freático você tem um monte de coisa que você tem um monte de coisa só pra não me perder você sabe qual é o primeiro cemitério do Brasil? deve ser no Rio de Janeiro é o da Gamboa onde é a Gamboa? no Rio no Rio, na capital mesmo acho que ano que ele é perdemos eu vou procurar e eu ponho Gamboa vamos ver Peixoto Gomite o que que acontecia? o cara os ricos não queriam vir aqui porque eles eram enterrados dentro de igreja era status quem tinha muito dinheiro comprava o espaço mais próximo do altar então quando proibiram o sepultamento e por que que se proibiram o sepultamento da igreja? tinha a teoria dos miasmas você imagina o cheiro de uma igreja cheio de gente morta enterrada de qualquer jeito vai andando me contando cheio de gente morta então a teoria dos miasmas sugeria que você poderia ter doenças respiratórias entendi então eles foram obrigados então o que que eles fizeram? tá bom depois de muita briga ninguém queria ser enterrado em cemitério eles falaram tá bom eu vou pro cemitério e eu construo a minha capela então eu não preciso se conhecer de igreja por isso que começa a ter as igrejas por isso que começa a ter igrejas e capelas tipo essa daqui olha essa como tá abandonado nada eu tenho certeza que com sua erudição cultural e turística você vai falar de onde é aquela ali porque eu nunca sei é o Aru que vai saber o Aru é que é o erudito de casa eu devia estar aqui eu quero fazer a gente vai fazer gente um passeio à noite aqui quem quer vir quem quer vir escreve aí no comentário se quiser a gente organiza vamos organizar um passeio pessoal do Crime S.A. vamos lá me falam aí se vocês querem vir eu organizo aqui com o Tiago vocês tem que querer se vocês quiserem a gente faz comenta aí quem quer esse ah esse é o Peixoto? gente olha tão assim passado né ó gente ele morre em 1906 cadê a filha dele? porque a filha dele tá enterrada ao lado é essa daqui então o que que tá escrito ali? persiste sem sem te despedindo deixaste tua recordança que Deus guarde no céu como nós no coração porque a coisa mais louca é que ele está enterrado ao lado da filha e a filha não tem o nome Sofia é a Sofia não mas não tem o nome aqui dia 20 de janeiro de 1906 olha ó 20 de janeiro de 1906 junto com o pai os dois estão enterrados juntos você vê que são duas deve ter várias aí não tem quantas gavetas para baixo deve ter pelo menos seis mas aí então podem ter mais pessoas da família Peixoto Gomide e é muito doido porque o Peixoto Gomide é rua em São Paulo né é uma homenagem porque era um senador não importa que ele matou a filha era um senador você homenageia o assassino hoje ele já não teria uma rua no nome dele isso aí ia ser mais difícil esse daqui não tem nada a ver com olha gente que interessante eles estão marcando com o Z as sepulturas que estão abandonadas não é isso? isso estão na indigência não tem nenhuma referência de família se você for desce jazigo aqui corre porque uma hora vocês vão acabar perdendo eles estão tentando entrar em contato com as pessoas e se a pessoa quiser vender? pode vender? eu vou vender o título vende o título porque é caro viu gente um jazigo aqui eu estava perguntando são 7 mil metros quadrados não é isso? 7 mil metros quadrados até pra gente morrer tem que ter dinheiro gente por isso que olha eu vou ser cremado o ditado nunca fez tanto sentido não tem onde cair morto hoje não tem cair morto porque não tem mesmo é verdade nossa tudo bem esse é o cemitério mais vai cool da cidade esse é o Araçá são os dois esse daqui é Brasílio, Ramos de Toledo e Silva essa é uma família pesada aqui você tem grandes famílias aqui é triste são tristes essas fotos né eu estava contando pra eles que eu conheci o meu avô paterno pela foto dele no cemitério eu lembro disso eu tinha uns 6 anos meu pai estava ali eu falei o que é aquele? ele falou é o seu avô olha essa Beto olha isso olha que isso daqui é uma coisa é uma Notre Dame né tem um ar de Notre Dame de Paris isso daqui vamos ver ela é muito sofisticada é gótica né é aí é o Araçá que vai te responder desses estilos mas eu digo ela tem um ar olha família Cincinalco Cinescaute 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 você vê que está conservada porque isso daqui é um olha lá dentro está com tudo certinho isso é lindo demais isso aqui é uma sacanagem isso aqui é vandalismo ah roubaram isso daí é vandalismo o que é isso gente vamos respeitar né é o que a gente mais o que a gente mais tenta fazer é tentar convencer as pessoas de que aqui é um museu você não vai no museu arranca a cabeça de uma peça não entendo isso você pode ir preso não tem gente que derrubou lá fazendo selfie mas não foi foi um idiota tentando fazer uma selfie boa tarde boa tarde mas não obrigatoriamente olha olha isso aqui é porque aqui nas placas até uma dica para a galera que vier visitar nas placas você tem as vezes as de famílias que tem relevância social histórico e as vezes as placas elas indicam obras tão importantes em famílias que não tem essa não tinha essa relevância mas que por terem contratado grandes escultores e eles terem feito peças maravilhosas as peças acabam se referendando o túmulo porque vamos lembrar que brexerê ele não nasce brexerê não é o tempo que faz ele valer um brexerê exatamente então muitas famílias que podiam contratar ele porque ele era um artesão ele era um artista que tinha ali ele buscava por 10 contos de réz e estava fazendo qualquer coisa e aí ele se torna claro depois quando ele é o brexerê ele nem faria mais ele vira um artista por ele mesmo mas aqui tem medo eu não vi nenhum brexerê ou vi não vi olha esse que interessante esses bustos eu acho muito legais assim também aqui eu vou passar qual que é essa família secarelli secarelli olha o maestro Armando Belardi esse cara aqui não é desconhecido não não estou lembrando que é mas olha eu gosto de túmulos assim também para a natureza eu acho isso bonito deixa bem cuidado você sabe que aqui deixa eu ver se eu acho daqui a pouco eu mostro para você que a natureza é inimiga do túmulo é a natureza sem controle é inimiga ali dá para a gente ver o que acontece gente nasceu uma árvore o que acontece o passarinho come deve ter que ir lá o passarinho come o passarinho come a frutinha vai indo lá o passarinho come a frutinha faz o cocô cai no vão do mármore cai no vão da pedra a semente eclode germina passa um dois dez vinte trinta anos crescendo ganha musculatura da raiz estoura não tem aquela coisa dos mamoeiros também é parecido passarinho come caga em qualquer lugar beleza e aqui virou uma árvore dentro do túmulo dentro do túmulo aqui parece a história de Harry Potter é olha onde ela nasce esse túmulo olha do Menity foi enterrado em 2003 ah nossa abriram sacanagem quebraram a coisinha da pessoa não façam isso gente vamos respeitar pelo menos os mortos olha tem uma escadinha aqui não não acho que ali ficavam as velas né gente isso daqui olha isso sei lá uma figueira não sei que árvore mas é isso a árvore o Thiago que é o que te assombra tem o Instagram que eu estou falando toda hora vale a pena vir fazer os passeios você está com o passeio em Campinas em São Paulo em Santos que é isso a Cicaba Santos a gente tem BH também está tudo assim é tudo eu tenho um trabalho regular eu sou advogado não sou só advogado não tenho nada esse é o que a gente faz no encaixe de final de semana quero fazer o da noite vamos a gente vai fazer a gente vai fazer o de Santos de Santos que está a mulher da mala do crime da mala como é que é o nome dela Maria Fé Maria Mercedes Fé a gente está indo para onde agora a gente vai ver agora rapidinho aqui o que que é isso daqui é um milagreiro é uma milagreira é Maria Judite de Barros a Maria Judite morreu em 38 a gente não sabe a data a gente não sabe a data do nascimento da Maria Judite e não sabe e não tem uma foto dela a Maria Judite a gente não sabe o rosto dela mas a Maria Judite ela tem coisas muito interessantes primeiro que ela é uma milagreira que eu adoro esse tema os milagreiros e milagreiras são é uma categoria devocional o professor Lorival diz que ele que é uma categoria devocional que clode que nasce do catolicismo não oficial e as pessoas desenvolvem devoção por ela a partir dos pedidos e é muito bonito esse processo porque ele genuinamente começa na tristeza coletiva então era uma morte a Maria Judite por exemplo foi vítima de um assassinato ela foi vítima de violência doméstica quantos anos? foi em 1938 mas ela tinha quantos anos? ninguém sabe ela tinha meia idade ela tinha uma doença degenerativa foi vítima do marido e aí a morte dela causou muita muita comoção e como que começou o processo de devocional da Maria Judite? uma senhora que tinha os mesmos problemas sofria agressão do marido tinha os mesmos problemas que ela pediu a intercessão dela e ela ajudou ela não sei como não sei se a Maria Judite deu o capo do marido deu o infarto é aqui tem emprego por exemplo é isso que eu vou te falar a gente vai chegar a isso aí o que acontece com a Maria Judite ela se tornou ao longo dos anos uma milagreira de cimitério muito bem e nos anos 2000 uma escola veio aqui num passeio histórico para conhecer o professor e falou a Maria Judite é uma milagreira explicou mais uma vez isso que eu falei vocês não pedem para ela ajudar vocês a passar no vestibular todo mundo da turma pediu todo mundo da turma passou ela virou uma milagreira dos vestibuleiros mas precisa estudar eu vi aqui agradeço a entrada na veterinária da USP tem tudo aqui olha graça que interessante mas a igreja católica que seria no santo se ela reconhece por isso que a gente fala que milagreira de cimitério não é santo popular santo popular São Jorge Santo Antônio São José por quê? porque não existe esse contato da igreja não existe a chancela da igreja que eu acho muito mais bonito porque para ter um milagreira de cimitério precisa ter milagre de volta sim a igreja às vezes pega o arquivista do Vaticano e fala que o cara é santo porque ele ajudou a igreja e virou um santo agora já tem o processo de beatificação de milagre então a relação que os milagreiros têm com as pessoas da sua região com as pessoas da sua cidade é muito bonito pelo término da faculdade é muito bonito porque no final das contas o que acontece mesmo é que o milagreiro ele entende a angústia de quem vive aqui por isso que eles têm essa relação bacana muito legal isso super uma carga regional vamos descer aqui que a gente vai no Moacira o Moacira é aquele que você estava encontrando que matou a cortesã vamos lá ver a cortesã mas espera aí o Moacira é quem matou aqui a morta a gente sabe onde está aqui também mas está aqui não sabemos se está neste cemitério não sei e aqui a gente vai no crime do poço do crime do poço está aqui o palme do poço é aquele lá do poço do centro onde era o Joelma é aqui ó ah vamos lá ver tem no canal pessoal tem um especial que eu fiz com o Carlos sobre o Joelma sobre o sucesso do Joelma que pegou fogo então está até contando que a gente tem um especial no canal do Joelma e o Carlos conta que antes do Joelma pegar fogo inclusive teve o crime do poço no lugar onde o Joelma hoje não é tanto assim então me conta a história não é pertinho é um pouco para baixo assim aqui a história faz o seguinte o Paulo ele tinha uma o pai do Paulo morreu deixou eles numa condição relativamente confortável ele tinha uma irmã que tinha esquizofrenia se eu não me engano e tinha uma irmã que era PCD uma delas que eu não se eu não me engano PCD é que tem é problema de deficiência tinha uma deficiência ela trabalhava normalmente a irmã que tinha esquizofrenia não trabalhava então a mãe não trabalhava então eles começaram a consumir muito rapidamente o dinheiro que o pai deixou o Paulo acabou se tornando arrimo de família e arrumou uma namorada que já tinha tido relacionamentos afetivos a gente está falando dos anos 40 ele tinha uma namorada e a mãe não gostava e as irmãs não gostavam da mulher eu falo isso com muitas ressalvas porque não justificam o que aconteceu não, entendi não, é que elas não queriam que ela não era a vida não queriam utilizar o Paulo porque matou todo mundo o Paulo, né? e aí o que aconteceu o Paulo elas forçaram muito a barra para ele separar essa mulher o Paulo fez um poço no quintal de casa sob o argumento de que ele precisava de água limpa para alguns experimentos ele era químico ele estava fazendo um trabalho com fertilizantes e precisava de água limpa para esse trabalho essa era a desculpa dele na verdade ele matou elas e jogou dentro do poço e fechou a tua mãe e as duas irmãs e jogou e aí o pessoal começou a falar Paulo, cadê a sua mãe e as suas irmãs? ah, morreram no acidente de Curitiba naquela época era fácil inventar uma história dois dias atrás ela estava aqui não falou nada para a gente mas morreu é, morreu 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 antes era isso aqui morreu morreu foi aí o que eles fizeram aí o que fizeram Paulo os outros parentes enfim os vizinhos chamaram a polícia aconteceu alguma coisa estranha aí foram na casa perguntaram o que era o poço ele deu uma desculpa para os farrapados os caras vamos abrir falou, tá bom matei minha família tá bom vou abrir o poço vamos ver o que aconteceu ele subiu no banheiro e se matou Paulo que está aqui e aí e aceitaram o suicida? porque geralmente suicida tem uma área no cemitério os cemitérios nos anos 40 já não tinha mais tanto problema e aí o que aconteceu Paulo ele se mata e aí tem uma segunda história de morte tem outra morte nesse assunto porque quando acham os corpos ninguém quer descer para pegar estava já em 3, 4 dias de posição na água cheiro e aí um bombeiro mete a sunguinha e fala assim não, vamos lá e pego vamos lá e pego botou pegou não, tirou dois dias depois ele teve uma infecção lógico teve uma septicemia por causa de uma bactéria necrofílica e morreu então você imagina o estigma daquela região daquele terreno que elas na verdade mal assombrado matou quem me tirou daqui da minha última morada esquisitíssimo isso aqui é uma bactéria que existe mesmo tem, porque no final das contas quem matou mesmo todo mundo o Joelma foi a desídia humana a falta de controle de protocolo de enfrentamento de sêndio e foi a alma penada é verdade não, e eles tinham usado toda a água do Joelma pra lavar carro é, foi aí, tá aí olha, tá vendo a gente tem essas coisas quando vocês vierem no cemitério entendam a iconização eu não sou a pessoa mais experta do mundo é que o Aruaí sabe bem e ele fica me explicando isso mas você percebe que olha olha o que esses ícones estão querendo mostrar a força dessa pessoa que morreu dessa família a imponência a dor a tristeza essa é a pietá pietá é Maria com Jesus então você vê assim a devoção das pessoas na religião e trazer também pra cá né, quem é esse aqui? essa é da família João Rosa João Rosa capela sarclava Enrico Bianchi com chamas em granil ele não conta o que que é agora você imagina o valor artístico eu sempre falo o valor artístico é enorme o valor material é enorme que é grande claro gente a gente está num cemitério católico por isso que você tem muitas olha aí esse é um brexerê não é? mas esse é o cara mas parece o brexerê tá aqui eu também achava que era parece o monumento as bandeiras Francisco Leopoldo olha a gente tá vendo quebrar não quebra as coisas das pessoas gente deixa a plaquinha agora Beto vem aqui vem em perspectiva ele que matou que ano que ele morreu tiraram o ano acho que é 22 ou 23 eu falei eu tinha lido eu tinha lido e está bem cuidado o homem que matou a mulher está sendo bem cuidado o que vem em perspectiva é uma interrogação a escultura a bola entendi olha que legal o feminino é uma interrogação que é o que o inexplicável do crime eu vou até trocar de câmera aqui para ver melhor então por que que ele fez isso olha aqui tá vendo essa bola se você olhar agora daqui você vê um ponto de interrogação o porquê porque que ele matou essa mulher e se matou ele se mata né ele se mata dentro do táxi ele atira nela e se mata dentro do táxi e aí aqui o Popó falou que eu estava 22 a data que eu tinha 23 a gente precisa ter certeza achar Marcelo Pisa Moacir Pisa mas é muito interessante isso é lindo você falou das iconografias mas tem tudo a ver tem não tô aqui eu falei tô fazendo isso aqui porque não dá pra vir gravar com muita gente então eu inventei essa linguagem câmera dividida no meio achei um aplicativo que dá pra fazer isso e aí você estava falando que a gente estava falando do que mesmo que você significados quer dizer a família pega um cara que tirou a própria vida o cara que tinha aparentemente tudo bem sucedido teve uma paixão teve uma desilusão amorosa isso daí você põe o interrogação é fácil é o homem que não aguenta que a mulher não quer mais ele ai esses homens chatos e a mulher também que a mulher também incisima de que o homem tem que ser dela olha a gente vai fazer terapia eu sempre falo isso fazendo terapia vocês estão curtindo o passeio no cemitério mas tem mais tem mais coisa olha ali a outra capelinha de igreja agora eu entendi essa história do porquê faziam igrejinhas entendeu até para eu não ser o pobre enterrado eu tenho a minha própria igreja muito interessante aqui você pode fazer as suas oferendas tem as velas você pode pôr as velas tudo mais que legal essa é a referência ali são os matarazes estamos chegando já eu quero te mostrar o Antoninho da Rocha Mármora tem uma historinha sobrenatural junto um possível santo a gente vai ter um santo paulistano qual que é? aqui é esse? é esse? esse a igreja está olhando? está olhando ele está estudando os milagres desse menino e o que ele é? é para pedir o que para ele? o Antoninho da Rocha Mármora é clínico geral pode pedir o que quiser ele resolve clínico geral o Antoninho da Rocha Mármora ele era um garoto muito católico muito católico e a brincadeira dele era fazer missa em casa então ele chamava os amiguinhos ele fazia botava roupa de padre e fazia missa você contou isso na entrevista? eu acho que eu contei eu acho que eu contei e aí o que aconteceu? o Antoninho ele teve uma tuberculose ele foi tratado em São José dos Campos hoje o corpo dele os restos mortais dele estão na capela da Nossa Senhora do Saúde em São José dos Campos que é do lado do hospital que ele ficou lá o que acontece? bom, o Antoninho então ele morre essa carinha dele é, eu estava mostrando ele tem ele morre em 30 ele nasceu em 18 ele morreu com quantos anos gente? com 12 anos e aí o que acontece com o Antoninho ele acaba ele acaba ele fala quando ele vai morrer ele fala a data que vai morrer e ele morre na data que ele avisa morreu do que? não pode ter se matado? ah, tá e aí o Antoninho começa aí tem uma história sobrenatural que é interessantíssima porque a mãe do Antoninho vai entrar numa condução e aí ela a mãe do Antoninho ela sobe num bonde e o cobrador cobra dois tickets dela e ela fala não, eu estou sozinha e ela fala tá nada tá com um rapazinho do seu lado alguém precisa pagar do rapazinho que rapazinho? aí o cara descreve o Antoninho da Rocha Marba e assim, de dia o Antoninho da Rocha Marba estava junto com a mãe dele entrando no então ele acompanhava ela por muito tempo o Antoninho agora ele é um a gente falou da mudança do milagre do cemitério hoje o Antoninho tem alguns milagres sendo estudados pela igreja católica e muito provavelmente ele vai ele vai virar um santo de fato então eu acho que a igreja católica está mais atenta a isso as devoções a igreja católica precisa correr né porque ela está perdendo muito espaço e é um menino cultuado no Brasil inteiro Júlio eu não tinha ouvido falar um resmonto novinho da Bruna o emprego alcançado é, olha aqui em 2023 que bom Bruna que você está trabalhando está vendo a gente pede para o santo mas a gente acorda cedo e vai procurar emprego uma coisa que é interessante você viu onde esse prédio aqui que está construindo antigamente ninguém queria comprar apartamento em frente ao cemitério o metro quadrado desse apartamento é uma coisa absurda de cara é porque se você tem a garantia de que não vai ter outro prédio na frente você tem vista eterna né eterna literalmente eles também vamos lá está gravando sim um monte de coisa eu não gravei é que agora está fazendo sozinho dá tanto para perceber ele gravou isso aqui é o Matarazzo não é? o Matarazzo o Matarazzo os Matarazzos foram a família mais mais rico pega o rico do rico brasileiro não chega que um dia foi o Matarazzo na cadeira o Matarazzo foi o homem mais rico do Brasil e o homem mais rico da Itália é porque ele era italiano ele era o italiano mais rico da Itália aqui no Brasil né o mais rico do Brasil e o italiano mais rico da Itália gente ele olha isso daqui isso daqui é uma coisa família faliu falida gente faz o Matarazzo olha que pena deve estar devendo porque eles faliram tudo um dia eu conto a história deles é uma história muito doida muito doida ele quis ser dono do mundo ele fazia banha ele criava porcos banha depois lata depois um papel para fazer a porta ele começa a querer ser dono do 360 então ele faz uma fábrica para fazer a embalagem da lata e a lata para fazer a embalagem da banha só que se pararem de comprar banha você quebra todo foi a cadeia foi o que aconteceu e o Brasil é pesado foram muitos planos econômicos errados e aqui foi feito para o Hermelino Matarazzo que é o filho dele que outro dia eu até falei errado no outro goleiro agora eu não vou errar ele nasceu em Sorocaba ele nasceu em Sorocaba o Hermelino e ele morreu em uma corrida de automóvel ele era piloto morreu na Itália então ele construiu para ele e aqui tem a história que eu te falei do coveiro foi ter uma uma das familiares do Matarazzo que faleceu no processo de sepultamento o coveiro teve um mal súbito morreu é ele que tem que dar duas badaladas? ele que a gente dá seis badaladas e ele seis são seis dois vem dois dois vem dois dá de dois e aí não a gente não dá conta nem de um fantasma daí já vi dois e aí é isso e aqui é interessante porque eu sempre falo que o que importa eu vou falar do Matarazzo é que ele é tataravô do Supla é verdade é verdade é o Supla do Matarazzo é porque a Rica na verdade é a Marta é a Marta as pessoas confundem muito a Marta que eu esqueci o sobrenome dela que é Rica da Rica da Rica da Ricaça e esse é seu presidente do Campo Sales é o Campo Sales é o Campo Sales que é campineiro é campineiro como eu ele morre em 1913 ele ele o Prudente de Moraes é o nosso primeiro presidente civil ele é o segundo não porque em 1913 se ele foi presidente talvez seja o Campo Sales eu acho que é o depois agora me perdi na ordem o Prudente de Moraes que eu prometo que eu te mando um vídeo ou uma foto que ele está no cemitério de Piracicaba que a gente visita é porque as pessoas acham que o Prudente de Moraes é carioca não é rituano ele é paulista ele era rituano e tu fazia Piracicaba fazia parte de tu nessa época por isso que ele e ele gostava muito de Piracicaba ah por isso que quem é de tu fala que Piracicaba é grande tu é ah essa piada entendi olha os natarazes aqui ó não os natarazes ao lado do presidente Campo Sales tá vendo você vem já mata dois por um e esse é quem que está no meio dessas pessoas todas Toledo Pisa essa é uma família essa é uma família essa daqui é importante essa família aqui olha que lindo isso gente olha que coisa linda bonito né e esse túmulo aqui é muito interessante porque esse túmulo aqui ele é muito moderno olha ele é muito moderno é com pedra portuguesa e é muito eterno muito bonito esse daqui parabéns pra família Put Filiputi família Filiputi parabéns muito bonito de vocês e aqui é a traseira do Campo Sales e aqui olha o resto aqui dos Matarazos nós vamos pra onde agora? vamos lá no crime do do castelinho da vó ah o irmão que matou o irmão e a mãe ou será que o irmão matou a mãe e o irmão a mãe matou o irmão e o irmão ou outro irmão matou o irmão ou tem uma terceira pessoa fazendo tudo esse é um crime bem misterioso ele mobilizou muito a época eles eram donos do cinema que um irmão aí o pai morre e eles constroem aquele castelinho que é uma coisa meio esquisita o castelinho foi do pai o pai construiu que é uma coisa meio Piruno Pires aquilo lá aquilo eu tenho dúvida se eu acho aquilo horrível ou se eu acho esquisito uma loucura ou é horrível eu não sei quem quem encomendou e quem fez então e aí vai me corrigir se eu tô errado aí você eles eram donos do cinema super ricos tal constrói o castelinho o pai constrói o pai morre deixa de herança o cinema deixa o cinema e o castelinho vira uma sede dos empreendimentos eles deixam de morar lá como família então lá virou um escritório mas não foi lá que ela morreu? não foi lá porque eles estavam numa reunião de negócios para onde eles mudam? eles mudam vai para outro lugar vai para outro lugar ah não sabia se eles não moravam mas o que que acontece de lá eles estão discutindo porque o mais novo que eu acho que é o Armando ele quer ele é patinador ele quer um ringue ele quer transformar é e o outro fala uma loucura não vamos gastar dinheiro com isso é ele quer transformar o cinema num ringue de patinação e aí acontece lá quem mata é o que queria o ringue de patinação é o que quer eu quero meu ringue já que eu não gotei meu ringue sempre vai ter mais nada e aí ele pega mata o irmão mata a mãe e se mata e na hora que a barata voou ninguém sabe o que aconteceu direito só que aquela foto deles votos é uma foto muito estranha ela não tem muito esse movimento de um mata o dois e se mata não é aquele o Resaver Dogs eu não sou perito mas é estranho é uma história estranha não vai dar para mostrar foto se eu mostrar foto deles mortos e o YouTube derruba vai cair vai derrubar o YouTube derruba o YouTube é muito melingroso mas se ele quiser procura aí que tem as fotos deles mortos em tudo que é lugar a gente está indo porque eles estão os três estão enterrados no mesmo lugar não a mãe está no terminal de casa por que é que eles enterrados e os dois irmãos estão juntos é sabe aquela camisa da amizade que sacanagem depois que aprontam que os caras irmãos brigam pela assistência mas voltada para o resto é que nem o Peixoto do Amídio com a filha que sacanagem é exatamente isso o cara vai lançar para sempre junto muito sacanagem estava tendo barulho não sei se vai atrapalhar o barulho cadê mas aqui é a dona Yaya quem é a dona Yaya a dona Yaya eu lembro dela peraí vamos lá a Yaya é a louca é a louca da casa gente essa história ótima eu estou louco para fazer porque é uma mulher vai me projetar ela era muito rica morava em uma casa que é ali do lado do TBC e ela fica morava em uma outra a dona Yaya ela era a remanescente a dona Yaya eu quero te mostrar a Yaya de novo eu adoro essa história eu queria fazer um filme dela quer que eu continue ficar mais quieto por causa desse barulho a gente vai para lá você me conta você vai para lá é um tempo muito simples também será que tem mais gente além dela acho que não porque ela era a última era a remanescente da família ela era a última e ela queria deixar eu dar dinheiro para uma eu acho que ela era namorada de um aviador ela não queria dar dinheiro para a empregada uma das histórias é que ela é colocada como louca porque ela queria dar dinheiro para a empregada eu acho que ela tinha um caso para essa empregada não afastou nenhuma possibilidade olha esse túmulo aqui eu vou ter que mostrar olha que coisa mais deslubando pena que vai fazer barulho é menino paro é menino olha é o descanso eterno mesmo é a tristeza a saudade é a Maria na Cruz de Cristo no Calvário tá bonito tá bom já que a gente está aqui a gente vai ter que descer vamos passar aqui a gente vai passar pela Tarsila do Amaral tá bom aí me conta da Yaya olha uma esfinge decifra-me ou devorate eu tinha no Egito passaram batom nela que sacanagem não mexe na coisa dos outros ai passar batom e aqui o Ramos de Azevedo gente o Ramos de Azevedo é um dos maiores arquitetos de São Paulo com um túmulo tão x é mas é aqui né ele vem daqui até que não é tão ele vem daqui olha ele fez o portal é uma reprodução é uma reprodução do portal lembra o portal ah mas eu achava que o Ramos de Azevedo vai ser uma coisa muito mais interessante mas é bonita a peça de mármore ah é bonita mas assim achei pra Ramos de Azevedo fiquei jateado gente Ramos de Azevedo o que tem de coisa em São Paulo de Ramos de Azevedo Campinas também também porque ele é de Campinas é a família de Campinas ah é ele tem tudo em Campinas ele nasceu em São Paulo é por ocasionalmente porque eles estavam passando por aqui ele nasceu aqui aqui ó você deve conhecer Andréia de Maio sim eu tô louco pra fazer essa história Andréia de Maio gente foi uma travesti e ela se falava travesti você tava contando ela se chamava de travesti por isso que eu falo que era uma travesti mais poderosa do crime que já existiu no Brasil ela mandava e desmandava em droga ela era uma bandida PCC hoje perto que ela foi na época dela ela era uma puta bandida boa mas ela era assim brava tinha as boates do centro ela era um e ela morre fazendo operação pra tirar o silicone que tinha descido era uma Don Corleona é uma Don Corleona exatamente ela era uma ela era uma mafiosa de marca maior e ela também lutou muito pelos direitos gays correu jovem correu ela morreu com 50 anos e ela ao mesmo tempo que ela era uma bandidona ela brigou muito pelos direitos gays que legal ela fazia das travestis que chegavam em São Paulo ela que fazia aquela tem um no YouTube aí gente tem o Comando da Madrugada com ela eu assisti que é ela que mostra Goulart de Andrade fazendo injeção de silicone silicone é ela que está apresentando ela que é Andrade botava os tocos de cabo de vassoura de cabo de vassoura aqui pra dividir o peito e ela falava do risco que o silicone tinha de descer e no caso ela desceu e ela foi fazer uma cirurgia e morreu 50 anos foi jovem em 2000 mesmo caramba eu não sabia dessa história eu sabia que você ia gostar porque tinha me falado que eu vi você falando eu lembrei do nome ontem que a gente o Popó me contou esses dias Andrade Maia estava aqui não sabia mas Andrade Maia não era rica como é que ela tem um ela está no jazigo do pai de santo dela mas o pai de santo vai para a igreja católica mas tudo bem que eles tem nessa agora já foi como é que fala sincretismo mas essa época já foi eu acho que agora hoje você está no cemitério hoje é um cemitério virou público deixou de ser gestão da igreja católica eu acho que os cemitérios católicos não tem mais essa preocupação com a religião agora os judeus os protestantes algumas ordens tem e protestantes judeus sem dúvida isso aqui é um símbolo você falou muito de símbolo né Beto esse por exemplo born in New York o George era um estudante que morreu aqui e os amigos enterraram ele aqui porque não tiveram dinheiro mandar ele embora para Nova York e esse é um símbolo muito visto em cemitério eu acabei de ver uns dois o que é isso? é a cisão da vida é o pilar da vida sendo rompido quebrado por isso que você tem o pilar normalmente quando você vai no cemitério vem essa essa que legal essa alegoria ela é o fica aqui para você dar um óbvio deixou de pra mim isso muito legal eu vi uns dois três achei que estava quebrado você não viu o parâmetro e falou assim para de quebrar coisas dos outros não é a cisão esse é a cisão da vida é o pilar da vida sendo rompido quebrado por isso que você tem e o Jorge foram os amigos dele que enterraram aqui ele não tinha dinheiro para ir embora para Nova York depois de morrer também não ia menos mas está bem colocado viu o Jorge está bem eu acho está bem esse é o paredão aqui do lado está a rua da Consolação então é uma avenida não sei por que chamam de rua calma menina olha um corredor de tudo ali aqui é a cidade dos mortos é a cidade dos vírus é sabe que os mortos não tem trânsito mas a gente não está vendo o trânsito é eu espero que eu espero que a gente começa a ver mais gente quando eu viajo por exemplo eu gosto de cemitério lá em Buenos Aires tem a Recoleta o cemitério da Recoleta ah Tassila ô Tassila tu merecia eu também achava ô Tassila você merecia um túmulo mais Tassila da Amaral né cara chega aqui vai ter um abapuru vai ter um negócio é legal que ela fala quero ser a pintora do Brasil muito bonito isso e ela é a pintora do Brasil não existe ainda claro temos muitas pessoas talentosíssimas mas a Tassila da Amaral pessoal se você não entende muito da Semana da Arte Moderna corre pra ler eu não vou explicar aqui mas é mega mega importante como a gente viu Mário de Andrade o Oswald de Andrade a Tassila o Oswald foi casado com a Tassila que ele já contou é uma distância importante porque o Oswald era boy lixão então a Tassila falou tá bom eu até fico no mesmo mas não com ele porque ele magoou muito e a Pagu também porque a Pagu era cria dela era cria dela e a gente sempre não pega não se pega lembrando da Anitta também que também foi uma revolucionária super não e o Monteiro Lobato acabou apanhou por causa do Monteiro Lobato o Monteiro Lobato acabou com a Anitta Malfate coitada chegou com o expressionismo alemão e ele destruiu a coitada agora vou te levar no brecherê que eu mais boto é aquele ali? que eu tô vendo você vem pra São Paulo você passa ali no monumento das bandeiras ali no Ibirapuera aquilo é um brecherê que tá nessa história gente a gente não pode ser anacrônico quando vai ver as coisas é um belíssimo monumento que muita gente quer que te saia aí é uma discussão que vocês têm eu não tenho nada a ver com isso mas o monumento como monumento é muito bonito como arte é muito bonito e o brecherê é quem fez aquele monumento as bandeiras e esse daqui penteado é da família penteado é da Olivia Guedes que é a grande a grande promotora quando era de 22 é lindo demais eu tô mais deslumbrante e a história e a história super bem cuidado e a história do monumento do brecherê é interessante então Beto tu falou também que se eu cometer algum erro histórico vocês me perdoem eu sou curioso eu sou contador de história e a gente tá passeando gente ninguém é obrigado a saber tudo chato do que acha que sabe tudo é mas essa escritura ela tem uma história interessante porque ela tava exposta em Paris e ela muito provavelmente ficaria em Paris se a dona Olivia não adquirisse a peça e o Victor Brecherê a Tarsila do Amaral falou pra dona Olivia falou dona Olivia compra essa peça a Tarsila do Amaral ela tava numa exposição ela ia ficar na exposição e o Victor Brecherê falou eu vendo pra senhora agora leve embora ela trouxe de volta pro Brasil ela falou é onde eu vou enfiar isso o tamanho desse negócio eu vou pôr aí a Tarsila falou coloca no jazinho do seu marido ele já tinha morrido e aí ela compra atrás e que está lá aqui a peça do Brecherê e aí tem toda uma reorganização e aí depois ela morreu e veio pra cá também mas é a minha preferida lindo 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 super moderno a minha preferida muito bonito a gente vai pra onde? agora a gente vai no Castelinho na Luzia dos Reis ah é a gente não viu ainda o Castelinho da Rua África que louco né porque os dois irmãos morreram juntos ou matou o outro desenterrado junto é uma sacanagem agora por que a mãe não foi junto? será que o pai está junto? não não acredito acho que são só os dois o Alvar o Armando Cedar dos Reis que é o eles estão ali do lado porque aqui tem uma outra pessoa que eu não tenho certeza aqui que eles estão? isso nós matamos na mesma gaveta está um em cima do outro é está um em cima do outro gente Álvaro Cesar dos Reis falecido no dia 12 do 5 de 37 e Armando Cesar dos Reis falecido no dia 12 de 5 de 37 pra quem não sabe então é essa que a gente está falando e esse é a cisão da vida também? acho que esse aí roubaram mesmo acho que era um vaso a cisão da vida não a cisão do vaso a cisão do roubo do roubo gente as pessoas passam aqui não fazem 10 gente esses dois se mataram se mataram e está um em cima do outro tem um caixão e aí embaixo um caixão é a camiseta do ficar de bem sabe que os caras botam nos irmãos a mesma camiseta fica um bracinho para o outro bracinho em cima pelo menos tenha ficado o que foi morto não o que matou senta aí de bondada até se resolver é verdade coisa de mãe né brigou agora você fica você sabe que esse lance da coisa de mãe é o que eu falo do castelinho que eu acho que a parte mais interessante do castelinho lógico tem a história do crime que é essa que a gente falou que eles né um atirou no outro por causa de uma discussão do futuro dos empreendimentos mas a coisa e a mãe morreu junto quer dizer ninguém sabe se tem uma quarta pessoa ou não isso é super mal esclarecido mas a grande questão é que depois o castelinho virou um lugar abandonado e assombrado muito falado de São Paulo e outros lugares mais assombrados hoje está horroroso não hoje então isso que eu ia falar hoje tem uma senhora que entrou no castelinho que chama Maria Eulina eu sei é uma mulher que foi moradora de rua e ficou rica não é clube das mães clube das mães do Brasil que atende morador de rua então não é ela que foi a história dela acho que eu li na Mariclera incrível mas eu digo que está feio porque a cor é horrorosa que pintaram esteticamente está muito feio gente vamos pintar direito e aí o que eu falo sobrenatural a minha interpretação do sobrenatural nessa história existia um coração de uma mãe ferida ali por muitos anos de ter visto os filhos terem feito isso será que ela foi a última ela viu o filho matando o filho e aí o que aconteceu hoje o lugar está pacificado porque entrou a Dona Maria Eulina que atende gente acolhe como uma mãe chama a mãe e aí esse lugar se transformou hoje a Dona Maria Eulina já formou mais de 5 mil pessoas em condição de rua atende, alimenta trata, encaminha para tratamento então é um lugar que virou um lugar que todo mundo fica estigmatizando ainda e não precisa porque a força sobrenatural dela foi convergida por uma coisa maravilhosa que essa mulher tem essa mulher tem mais tristeza do que só assombrar uma casa e você sabe que foi um filme eu não lembro o nome dele agora que é um filme ótimo que a Fernanda Montenegro grava lá na década de 80 para 90 e ela sai como uma rainha é muito divertido esse filme aí tem a Rita Lee tocando com o Alberto Carvalho parece que estão na praia quando a câmera dá zoom out eles estão na Paulista no prédio espelhado que legal é um filme bem legal esqueci o nome quando eu lembrar vou pôr aqui na edição que legal e aparece a Fernanda Montenegro ali ainda bem detonado o castelinho que legal e agora acabou? acabou né quer ver o Spike? quem é o Spike? o cachorrinho? gente tem um cachorrinho cachorro é hit hein eu vi hoje no teu Instagram qual que é a história do cachorrinho? o Spike ele é um cachorrinho que foi abandonado aqui os funcionários adotaram ele e ele virou um super companheiro da galera então ele virou uma parte integrante viva do cemitério porque ele acompanhava exumação ele cuidava da segurança ele acompanhava velório e ele sofria no velório ele ficava bonzinho você chegou a ver ele? ele não ah eu vi ele mas eu não não sabia que era ele não sabia fiquei sabendo agora que ele morreu morreu em 22 mas falaram que ele mas falaram que ele era muito sensível então assim ele não aprontava ele seguia com respeito os cortejos ele ficava em cima do caixão em cima dos jazigos quando acabava então dava aquela impressão que ele fala pode ir gente pode ir embora que eu vou ficar com ele agora já tem fato dele não tem eu te mando aqui eu quero vamos ver o spike ai olha que sacanagem quebraram a cabeça do anjo e não é que nem por exemplo da romana que foi o terremoto que quebrou não isso daqui é um ordináriozinho que entrou e quebrou espírito de curto é você que quebrar essas coisas sim saiba que um dia vão quebrar do seu porque você está tendo maldade com os não se faz com os mortos é e tem isso né na verdade isso aqui é uma prática interessante também Alberto Jesus sem braço não não as pessoas elas deixam imagens de santos quebrados em cemitério ninguém joga fora imagens de santos quando quebra ah é é a prática você não pode jogar uns mas aí eu posso colocar onde eu quiser é normalmente se colocam lá naquele lugar lá naquele lugar que a gente falou aqui deve ser da própria família é quebrou alguém trouxe aí o Jesus e colocou aí entendi e eu quebrar o braço do Jesus é o spike tem uma importância interessante porque ele é o primeiro pet enterrado no cemitério da constelação o cemitério que é de 1858 acabou se tornando uma pessoa uma figura importante tem até direito é um jazigo próprio bonito que o cemitério fazer isso é reconhecer que ele fez bem para as pessoas aqui para os mortos e para os vivos o pet ele transforma o lugar numa coisa as pessoas tem medo de cemitério mas quando você vê um cachorro um gato aquilo você transforma aquilo numa coisa normal da vida porque o bicho é o primeiro a não ficar num lugar ruim é uma coisa mais engraçada a gente fez o passeio aqui fez o passeio ontem aqui aí foi morreu foi foi esquartejado foi esquartejado foi esquartejado foi não sei o que caiu morreu tudo mundo pô beleza a hora que chegou no spike pô spike morreu todo mundo foi spike fica joelho spike bonitinho vou mostrar a foto que o Thiago vai me mandar para mostrar aqui enquanto a gente chega onde ele está é aquele branquinho ali aqui está o spike coisa mais fofa ele era um acho que um vira latão de labrador assim ele era lindo lindo quantos anos ele tinha a gente não sabe a gente não sabe porque ele foi abandonado aqui né que sacanagem quem abandona bicho cara olha mas Deus está vendo se abandonou o bicho abandonou o pai abandonou mãe abandonou o filho termina abandonado também tem outra saída a vida é assim depois do passeio a gente terminou no spike até bonito ótimo é meio Thiago a gente vai fazer próximo onde onde você quiser quer ir na necrópole em São Paulo a gente pode combinar de lá tá combinado próximo é lá então lá em Pinheiro quero ver também as 13h lá além das 13h mas o Joelma tem mais coisa ou só ela? deve que a gente precisa dar uma pesquisada tá bom a gente vai estar para fazer outros cemitérios se você gostou comenta aqui e me conta o que vocês querem ver quem que vocês querem ver história vocês querem ver aqui pelo Thiago aqui no pelas ruas dos cemitérios e olha segue o Thiago lá no Tia Sombra eu faço as visitas dele ele faz umas visitas vou fazer a noite quero fazer a noite brigadão Thiago mais nada obrigado gente um beijão